Eu sei que o teu nome também é GTA, mas liberdade pro mano que eu sei que vai cantar Eu sei que na central o mano acabou de agarrar, e muita injustiça já era que eu acabo até de rolar É bloco Lee, é bloco Lee, cê tá ligado mano, seu bloco é link show Cê tá ligado que eu cheguei sem caô, cê tô tua amiga A, só que você vacilou Vacilou, mano pode parar com o caô, direto da zona rural Vieira que brotou Meu mano, meu verso não é link show, tá ligado que eu vou te mandar lá pra Capucô Bagulho é muito sério, cê tá ligado eu te levo pro cemitério Cê é milena pra Capucô, tranquilão, só que seu próprio destino é direto pro caixão Direto pro caixão, agora eu vou te passar muito mais que uma visão Você não fez nada, nem fez improvisação, até o instituto médico é legal e só rima não O que cê falou? Bagulho é sério mano, cê não interpretou Bagulho é sério e eu vou te falar, tem o melhor papo reto, é bom pra quem não aceitar Pra quem não aceitar, meu mano, tipo assim é o papo do amigo Falo um monte de merda igual eu compro no sobrinho Meu povo é no Face pra garromar de poeta mal compreendido Bagulho é sério mano, eu sou de verdade Falo merda então vou te provar o que é ser underground Bagulho é sério e essa aqui que é improvisada Cê sentado no seu pal, faça estudo na minha casa Caraca, cê quer Ibope? Eu sou muito mais que MC, meu mano, eu sou o Hip Hop, entendeu? Cê tá de brincadeira, eu vou falar aqui Vieira é o direto da terra da Sharpie Mó caô, cê não é Hip Hop Cê é Hip, vem de preta e faz Rap por Ibope Bagulho é sério e tronca eu não sei nem essência Eu vou te provando o que é minha experiência Pessoa por Ibope sim, o cerebelo Se fosse pra ninguém me ouvir, eu rimava em frente do espelho Igual um card principal, fala na música Sua rima é fraca, não te é suciar Eu lembro desse episódio seu Cê rimou contra o espelho e mesmo assim você perdeu Bagulho é sério, pega tua visão Cê é fraco, meu mano, eu boto tua cara no chão Tô! Oh, oh! Tê Tê Tê! Búrreo pro Binheta Rande! Goal! Peixas e Nacente! Meio à direita GTA, meio à esquerda Vieira ZR Búrreo pro Vieira ZR! Goal! Barulho pro GTA! GTA! Vieira ZR! Goal! E caralho, pera aí, secretário final. Gente, olha só, qual seus MC que se permite que vocês não querem, não chama, qual vocês querem, faz barulho. Barulho pra Vieras R. Barulho pra GTA. GTA. Vieras R. Porra, caralho, pera aí. Grita aqui, que a pouco para, volta, é foda. E pediu mal direto. Mão pra Vieras R. Mão pra Vieras R. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete vizinhos. Mão pra GTA, mão pra GTA. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez GTA. Um a zero, GTA. Arranca o Tigo no Mike. Mike não, Tigo no Beat. Mike, caralho, viajou agora. Caraca, olha esse papo de defuta, não tô julgando nada. Você que tá trocando no assunto, meu mano, cena esperto, sabe que tema doente. Aberto pra mim no espelho, eu sou o meu maior oponente. Bago de defuta, meu mano, eu não sou ótico. Que coincidência que hoje é o seu velório. Bago não tá sério, entende o que que é isso no freestyle. Você vai ser um pra ser bom, eu pra ser mito. Olha só, só que tu tá escrito, já que cê cê acha isso, eu te mato e jogo no bolso. Meu mano, toda visão não é legal. Eu sou essência de pandeiro e hoje é seu funeral. Bagulho é sério, mano, joga no bolso. Mas você não joga as notas, seu rap não tem retorno. Bagulho é sério, mano, essa é a parada. Faz rap por algum, mas não paga as contas de casa. Caraca, olha só o papo do amigo. Você tá dando papo, que é bem compreendido ou mal compreendido, mano? Sua rima me estressa, eu vim direto do trabalho. Comprou com medo, compro as peças. Bagulho tá sério, então é rap de Oxi-Bib. Eu faço rap por amor e pra minha mãe andar de chip. Bagulho tá sério, entende o que que é isso. Eu tô te provando que o rap é um compromisso. É compromisso, mas não é verdadeiro. Meu compromisso é com a cultura e seu lançar com o dinheiro. Pegou a visão, meu mano, é papo de fudido. Eu faço por amor, cês são meus MC vendidos. Uou, 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 uou. Barulho pro segundo round. Gostou ele a vez daquele mic. Volta aqui pra ele e fica no meio queia. Melhor direito GTA, melhor esquerdo, Vieira ZR. Vai Barulho pra GTA. Minas R. Minas R. GTA. Então, sem barriga, um a um. Barulho pro terceiro round. E quando vem começa? Começa? Zeta, não vai, começa. Ah, ah. Vê o que que te mandam? Mandam, mandam. Ah, ah. Essa é a batalha, esse é o nosso tag. Quem cês querem ver? Oh, yeah. Essa é a batalha, esse é o outro tag. Quem cês querem ver? Oh, yeah. Não é pro dinheiro não, mano. Não é pro dinheiro não. Aí, aí. Aí, aí, aí. Bagulho é sério, eu faço sagacidade. Tenho um filho de três vezes, tem que ter responsabilidade. Bagulho é sério, cê entende o que que é isso? Bagulho é sério, rap sempre é compromisso. Eu sou talibano, vou me engavar pelos problemas que eu tenho. Uma mãe desempregada, um cachorro, um filho e uma irmã. Pra sustentar, meu mano, cê é rima em brasa. Enquanto cê ficar na roda, eu ponho comida na minha casa. Não bota não, a verdade é muito crua. Pelo rap, mano, eu já dormi na rua. Bagulho tá sério, eu me entendi aqui na roda. E tô te vendo hoje, pra mim você é chapota. Só chapota não, cê tá perdido. Sofrência com você e deixa o rap bom comigo. Já é, meu mano? Tipo assim, rapaz, sou underground, já sofri, mas isso eu deixei lá atrás. Bagulho é sério, mano, eu sou underground. Boto tristeza na letra e eu faço um trap site. Bagulho é sério, traque o homem e me expresso. Você é fraco, vou papel branco em pé. Papel branco, sabe cê tá perdido. É meu papel branco, tu pera que se escreve o livro. Pegou a visão, meu mano? É tipo assim que aconteceu, já sofri, tomei facada e ninguém socorreu. Que escreve o livro, cê encau. Por isso que cê é folha branca e eu sou o escritor. Bagulho tá sério, entende, meu mano? Você tá ligado no rap bom, você tá pão corno. Você tá pão corno, mas a rima te enterra. Sabe que você tá até partidarte da guerra. Meu mano, sabe que não é sinistro. Mas sempre é teoria e é prática, existe um enorme agudo. Não é teoria, é experiência. Existe teoria, existe vivência. Bagulho você entende que é compromisso. Você tá ligado, mano? Rap bom, você faz nicho. Fala de vivência. Mas isso aí é o que cê fala, mas não mostra na essência. Meu mano, eu vou falar que é nua e crua. Já que cê é essência, cadê o seu sharp na rua?